Música Acho que é uma parceria super forte que nós construímos há mais de 17 anos e que nós com certeza vamos construir pelos próximos anos muito forte Então acho que não é só essa camisa, mas a parceria que nós temos é muito sólida, muito forte para qualquer produto, qualquer ação de marca que a gente faz em conjunto Bom, boa tarde a todos, é um prazer lançar aqui mais uma camisa do Fluminense e o que essa camisa a gente pode destacar, interessante além da beleza tradicional que as camisas do Fluminense sempre ostentam é do lado a iniciativa que a gente tem tido de resgatar a história do Fluminense e essa camisa é mais uma iniciativa que a gente teve nesse sentido dessa vez de recordar e recordar é viver e o que a gente consegue ver que é uma iniciativa que vem dando certo e até grande parte de vocês aí que não tiveram a oportunidade de ver jogadores com a CIS, com o Belir, com o Leomir, com o pessoal que está vendo mas eles, nem sem vocês terem visto atuando, eles continuam sendo ídolos de vocês e é isso que a gente quer continuar colocando o Fluminense com os lançamentos que a gente tem feito não só em termos de uniforme, mas tudo que a gente procura fazer do Fluminense de resgatar a nossa história, de mostrar o quanto é importante todas as glórias, todas as vitórias épicas que a gente tem nos conquistar da essa paixão que vem de dentro do sentimento verde, branco e grenar camisa que polui a banheira ao tempo